Olá, muito boa tarde! A partir de agora você fica bem informado com as informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai. E no Bom Dia Notícias de hoje você vai ver quase meia tonelada de maconha é apreendida em Severino de Almeida em ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Também entre os destaques de hoje, motorista embriagado colide contra árvore, caminhonete no centro de Erechim tenta fugir a pé, mas acaba preso. E também o caminhão tomba na BR-153 em Três Arroios. Além disso, você vai ver um encontro de mulheres aqui em Erechim que se reuniram para combater a violência contra o gênero. Esses e outros destaques no Bom Dia Notícias a partir de agora. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Notícias desta quinta-feira, né, Marcão? Estamos chegando por aqui com as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai. Para você, obrigado pelo carinho de sempre da sua audiência. Olha, o Bom Dia Notícias de hoje já começa mostrando para você que quase meia tonelada de maconha foi apreendida em Severano de Almeida nesta madrugada. Olha, a ação contou com o apoio da Polícia Militar lá de Concórdia e da Polícia Rodoviária Federal aqui de Erechim. Olha, esse caso é uma das maiores apreensões de maconha já realizadas no Alto Uruguai. Ao todo, os policiais apreenderam 483 quilos da droga após uma perseguição que cruzou os dois estados e terminou em uma estrada vicinal no território aqui em Severano de Almeida, no território gaúcho. Conforme informações divulgadas, na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar realizava o patrulhamento pela BR-153 em Concórdia. E nas proximidades lá da Embrapa, Aves e Suínos, chamou a atenção dos policiais um automóvel modelo Hyundai Azera, que se deslocava no sentido Rio Grande do Sul. A viatura realizou a aproximação do automóvel e o condutor do carro, ao perceber a presença policial, acelerou e aprendeu fuga. Os policiais catarinenses informaram a PRF de Erechim que deslocou os patrulheiros para o apoio e montou uma barreira na rodovia. Quando percebeu que seria cercado, o condutor do Hyundai acessou uma estrada vicinal em Severano de Almeida, abandonou o carro juntamente com o carona e se embriou em uma área de mata. Porém, foram realizadas buscas, mas eles não foram localizados. No veículo, os policiais encontraram a droga embalada em fardos, ocupando todo o porta-malas e o banco traseiro do carro. Como entorpecente foi apreendido aí no Alto Uruguai, a Polícia Civil Gaúcha ficará responsável pela investigação. Está aí, 483 quilos de maconha, um golpe gigante no tráfico de drogas, essa apreensão. Parabéns à Polícia Militar e também à Polícia Rodoviária Federal por essa apreensão das drogas. Um golpe grande no tráfico da região aqui do Alto Uruguai. Olha, nós também tivemos aí um caso, vamos falar agora, de um acidente que deixou uma vítima fatal lá em Machadinho. Um homem acabou morrendo. O acidente aconteceu na manície da tarde de ontem lá na RS280. Te liga. Um homem de 85 anos morreu na manhã desta quarta-feira após o carro que ele conduzia a sair da pista e capotar várias vezes na RS208, próximo à ponte do rio Forquilha, entre Maximiliano de Almeida e Machadinho. Bruno Stempovski chegou a ser socorrido, mas morreu logo após chegar ao hospital de Machadinho. O caso será registrado pela Polícia Civil. E aqui em Três Arroios, na noite de ontem, um caminhão acabou tombando na noite desta quarta-feira. O motorista que estava sozinho no veículo não ficou ferido. As causas deste acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O caso acabou sendo registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E no centro de ele tinha um homem embriagado, bateu uma caminhoneta em uma árvore e tentou fugir a pé, mas acabou sendo preso. Um homem de 39 anos foi preso na noite desta quarta-feira, logo após bater o veículo que ele conduzia em uma árvore, na Avenida 7 de Setembro. Segundo os policiais, após a colisão, o homem que apresentava visíveis sinais de embriaguez abandonou o carro e saiu a pé. Ele foi detido a uma quadra do local. O motorista se negou a fazer o teste do etilômetro, mas para os policiais, atestou a capacidade psicomotora efetuando a prisão. O homem foi levado para a delegacia e, logo após ser ouvido, acabou sendo liberado. Muito bem. Olha aí, a Justiça realizou na tarde de ontem um novo leilão do frigorífico da Cotrigo de Estação. Mais de 30 milhões de reais estão sendo solicitados aí neste leilão. Olha, infelizmente não apareceu nenhum comprador, viu? Na próxima quarta-feira acontece outro leilão lá da Cotrigo. Te liga. O complexo do frigorífico de suínos da Cotrigo de Estação, avaliado em mais de 30 milhões de reais, foi leiloado na tarde desta quarta-feira em Erechim, mas não apareceram compradores interessados. Também foi oferecida uma área às margens da RS-135, pertencente à cooperativa. O objetivo da Justiça do Trabalho era pagar trabalhadores do frigorífico que ficaram com os salários e indenizações atrasados. Na próxima quarta-feira, a área voltará a ser ofertada em um novo leilão em Erechim. Muito bem, meu amigo. Muito bem, minha amiga. E agora eu tenho um recado importante para você. Confira as promoções do supermercado Querencia a partir de agora. Olha, está na sua tela, está no Bom Dia Impresso e Digital, onde você vê todos os dias as promoções do supermercado Querencia. Está carregando aqui? Pois antes eu vou falar para você que o supermercado Querencia está em três endereços aqui em Erechim, viu? Na Avenida João Pessoa, pertinho do Colégio Érico Veríssimo. Também lá no bairro Aldo Arioli e no bairro Chabuticabal, Querencia, que tem ofertas para você todos os dias, de segunda a sexta-feira. Confira as ofertas de segunda a sábado e domingo também tem oferta. Querencia todos os dias abre as portas para você com muitas ofertas. Olha, vamos estar carregando aqui essas ofertas do supermercado Querencia. E Marcão, está demorado hoje. Muito bem, vamos lá às ofertas do Querencia. Mamão, papaya e manga R$ 1,95. Melão espanhol e cebola nacional R$ 1,49. Maçã importada a peira R$ 4,98 quilos. Ovos vermelhos R$ 3,75 a dúzia. Melancia, beterraba e cenoura R$ 1,29 o quilo. Ponta da Costela Minga R$ 16,95 o quilo. Linguiça Daniele Suína Pacote com 800 gramas R$ 11,98. Cerveja Lata Skin 473 ml R$ 2,38. Se beber, não dirija. Sorvete 0 grau 2 litros R$ 17,95. Pepino Lapolaquita Vidro 320 gramas R$ 13,99. Coca-Cola 3 litros R$ 6,78. Bombon Nestlé Kodak. É isso? Da Kodak da Nestlé. Aí R$ 6,99 a caixinha. Paretone de luca, frutas de chocolate 400 gramas R$ 5,99. Pão francês R$ 4,95. E após às 6 da tarde, você vê coxa e sobrecoxa. Apenas R$ 6,95 na oferta da melhor hora. Supermercado Querencia e três endereços aqui em Erechim, você encontra no bairro Jabuticabal, também no bairro Aldo Arioli e no centro aqui de Erechim. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícia. Agora a gente fala do encontro de mulheres que reuniu autoridades para falar sobre a violência contra a mulher aqui na região do Alto Uruguai. Te liga na reportagem do Natan. Enfrentar e combater a violência contra a mulher através de ações. Esta foi a temática do encontro regional de lideranças femininas na manhã desta quarta-feira na Câmara de Vereadores em Erechim. O evento contou com as palestras da delegada responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Erechim. Participaram do encontro mulheres de toda a região, autoridades do poder público, bem como a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, que esteve representada pela prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Cátia Toso. Acredito eu que esse é o grande diferencial que nós mulheres levamos para os espaços onde estão sob o nosso comando, seja na delegacia, seja lá no fórum, seja na variança, no município, nas associações que a gente libera. A encenação do grupo Cultivo a Mente retratou algumas situações de xingamentos e violência enfrentada pelas mulheres e marcou ainda os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero. Quem? O corpo estendido e o sangue no chão. O guria. Esse evento é um evento muito importante porque ele reúne lideranças femininas, não só do município de Erechim, mas da região. E todo o movimento que consegue reunir essas lideranças me parece importante para que a gente consiga avançar na questão dos direitos das mulheres aqui na nossa região. Hoje a gente vai abordar, pelo menos eu pretendo abordar, algumas questões de índices de violência contra a mulher e não só contra a mulher, mas também contra as mulheres trans, transexuais e transgêneras. Na oportunidade, foi citado que atualmente cerca de 1.800 procedimentos de violência contra a mulher estão em andamento na delegacia especializada a elas. E são os municípios de Erechim, Quatro Irmãos e Paulo Bento. Hoje em Erechim, os principais crimes investigados pela Delegacia da Mulher são ameaça, lesão corporal e injúrias. Então a agressão psicológica e agressão física, são os principais fatos investigados hoje. Conforme a delegada Raquel Kolberg, entre fevereiro e outubro deste ano foram registradas em torno de 150 ocorrências por mês entre ameaças, lesão corporal e ofensa. E contabilizados ainda, 70 casos de estupro, sendo 42 contra vulneráveis e mais da metade as vítimas foram crianças e 28 de vítimas adultas. O evento se propõe exatamente para isso, para a gente discutir medidas, ações, propositivas no sentido do enfrentamento da violência contra a mulher. O que eu entendo de grande importância e que espero que o conjunto também seja nesse sentido da proposição de medidas específicas, centros de referência, casas de abrigo que acolham a mulher em situação de violência. No período, foi explicado ainda que a delegacia especializada realizou 50 mandados de busca e apreensão de armas de fogo. E a delegacia que mais faz prisões na região foram 26 agressores presos. Não parava de tremer, disse. Agressor tem vínculo familiar. 37% das vítimas são crianças. O que a legislação protege é a identidade de gênero feminino. Então, as mulheres trans, elas também estão incluídas nessa proteção da Lei Maria da Penha. Então, a gente vai trazer alguns números e algumas propostas do que a gente pode fazer aqui na nossa região para avançar nos direitos às mulheres, na proteção às mulheres. Muito bem. O Bretenbach foi fazer uma outra matéria diferente, Marcão. Ele foi conhecer um salão de beleza das estrelas, né? Foi falar em um salão que está deixando as mulheres mais loiras, mais bonitas aqui em Erechim. E foi conhecer esse processo que tem gente que chega a vir lá do Rio de Janeiro para fazer o cabelo aqui em Erechim, hein? Muito chique esse salão. Vamos ver a reportagem do Natan. A beleza em destaque. Cabelos impecáveis e que causam inveja entre elas. Um lugar que cresceu e se tornou referência na especialidade de loiros, fazendo a cabeça das mulheres de diversos municípios. A gente iniciou fazendo unha como manicure, né? Aí, após eu fiz o vestibular para estética e resolvi abrir uma partezinha que oferecia também serviços capilares e tudo mais. Então, o salão vem com o nome Maria Chique, por causa da minha mãe, que é a minha inspiração. Ela que me deu todo o apoio, me ajudou muito no início. Então, o salão vem com essa proposta, sempre lembrando dela, que é a nossa fonte de inspiração. E as clientes também vêm aqui por causa dela, vêm aqui procurando mate também dela. Então, o salão vem com essa proposta. E tem cliente que percorre centenas de quilômetros para ser atendida neste salão. Uma destas cidades é o Rio de Janeiro, considerado a segunda maior metrópole do Brasil. É assim que, durante cinco anos, o Salão de Beleza Maria Chique, em Erechim, vem conquistando cada vez mais clientes. O objetivo do salão é aumentar a autoestima das mulheres. A gente traz aí uma nova proposta sobre a química capilar. Traz uma nova proposta para os loiros, loiro saudável, loiro que vem reforçando muito essa parte de cores, cores diversas. Então, o nosso foco é, com certeza, aumentar a autoestima da mulherada aí. A forma de atendimento aqui é diferenciada. Conta com ambiente climatizado, aparelhos e produtos específicos para cada tipo de cabelo. Atualmente, cerca de 40 pessoas passam todos os dias pelo salão. 80 loiros são renovados todo mês. As mulheres vêm de outras regiões, inclusive de outros municípios, devido a esse nosso foco, esse nosso objetivo. E eu procuro sempre me especializar, mostrar o melhor, trazer o melhor para essas mulheres, trazer um diferencial, né, que não dá para parar no tempo. Então, eu acredito que tudo isso é um conjunto, né? Elas vêm procurando atendimento bom, elas vêm procurando procedimento bem feito. E, com certeza, eu acredito que a gente faz o nosso melhor para poder estar dando, oferecendo tudo isso para elas. Além do serviço de cabeleireira, a Maria Chique dispõe de manicure, maquiadora e um dos grandes diferenciais. A cliente vai ser atendida com uma massagem, tudo para culminar a beleza com a tranquilidade do lugar. A gente trabalha com toda a parte da estética também, corporal, facial. Trabalha com micropigmentação de sobrancelhas, em fazer de pele. Trabalha com design de unhas, alongamentos e tudo mais, alongamento de cílios. Trabalhamos com toda a parte de química capilar, né, progressivas e tudo mais. E também a gente vem trazendo a questão dos bronzamentos artificiais, que é o jet bronze. Então, também é uma proposta bem legal aí para um público bem específico. Em busca de um melhor atendimento, a Pamela se formou em estética e cosmética, e está sempre atrás de especialização em novidades. O salão conta ainda com serviço de Uber, com descontos especiais para quem é cliente. São mechas progressivas, penteados, dia da noiva, debutante, entre outros trabalhos que são desenvolvidos aqui. A principal dúvida é, meu cabelo vai quebrar? Como vai ser o meu cuidado, né, no dia a dia? Eu acredito que hoje a gente tem muitos recursos, né, para usar em casa, home care, mas principalmente essa parte do cuidado na hora da descoloração. Elas vêm com, às vezes, muita gente vem com corte químico, que é uma coisa que a gente encontra muito aí. E a gente vem trazendo um novo produto também, que é na parte da descoloração, já vem uma proteção junto. Então, a gente vem trazendo toda essa proposta no dia da descoloração, já trabalhar com reconstrução, trabalhar com hidratação, para que já reconstrua a fibra capilar, né? Mas as principais dúvidas é essa. E como eu vou cuidar do meu cabelo em casa? A gente sempre orienta a cliente a levar home care, porque é diferente do que a gente encontra aí fora. Então, a gente já analisa aqui no dia do procedimento, já analisa o que vai ser melhor para ela cuidar em casa. O spa infantil é para aquela mãe que pretende proporcionar um dia diferente para a filha e amigas. A Maria Chique fecha o salão exclusivo para elas. Aí, é só escolher o pacote e a festa está completa, com direito à música, coquetel e festa neon. Bom, com novidade, uma linha de produtos diversificada, eu vou pedir para a Pamela agora quais são as linhas de produtos que vocês trabalham aqui. Tem uma novidade de produto exclusivo aqui do salão, né? Sim, isso mesmo. A gente trabalha com a linha da Vela, né? Todos os produtos que a marca oferece, a gente tem aqui no salão. Trabalhamos também com a linha da Salvatore, que trabalhamos com alguns procedimentos específicos, como a taninoplastia. E também a gente tem um produto específico do salão, que é o Blonde Maria Chique. Como somos especializadas em loiras, a gente resolveu aí lançar um matizador, que é o que remove os reflexos amarelos do cabelo. Então, a gente tem grande saída, graças a Deus. E é um produto que é um diferencial aí no mercado, oferece muita hidratação para o cabelo, tem um cheiro maravilhoso e também remove os reflexos amarelos. Quem vem aqui, além de um bom chimarrão, vai ser bem atendido e estar em um ambiente repleto de sorrisos e, claro, muita beleza. Ela já sai daqui levando um produto diferenciado, um produto que vai durar mais, um produto com mais rentabilidade. E elas saem daqui maravilhosas e aí a gente procura sempre dar essa orientação. É claro que nem sempre a gente agrada todo mundo, né? Mas sempre procuramos dar toda a assistência, né? E procuramos sempre estar aí para a disponibilidade delas, para que a gente possa fazer um bom trabalho também no pós, né? Não só no dia da descoloração. Muito bem, agora eu tenho um recado importante para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço. Está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria? Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na vinda 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então, acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar Imóveis você vê as condições de pagamento, a documentação necessária e as fotos dos imóveis para você saber o que você precisa e no local exato que você necessita. Tire suas dúvidas também para o telefone 54-3509-8630. 54-3509-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, rápido intervalo, bom dia notícias, volta na sequência com o digital. Não saia daí. O Natal já está chegando e com ele muitos presentes. E você, papai, mamãe, titio e titia, que vai ajudar o Papai Noel, fique tranquilo, porque o Feirão de Brinquedos no Centro de Erechim já está aberto. No Feirão de Brinquedos você encontra jogos pedagógicos, carrinhos, bonecas, bicicletas, moto e carro elétricos, carro de pedal, piscinas e muito mais. Só aqui no Feirão de Brinquedos você encontra a LOL Tipo 2 com 50% de desconto e toda a linha de brinquedos da Imaginex também com 50% de desconto. Venha conferir as super ofertas do Feirão de Brinquedos, horário de atendimento, das 9 da manhã ao meio-dia e durante a tarde, das 2 às 8 da noite. Já no sábado, das 8 e meia ao meio-dia e da 1 e meia às 5 da tarde. Venha aproveitar as super ofertas do Feirão de Brinquedos, na Avenida 7 de Setembro, no prédio da Antiga Ema, número 1051, bem no centro, aqui de Erechim. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito, Cressol. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos. Além de tudo o que você precisa dos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. Rua Itália 1119. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org barra natal e colabore. Vem para Morango ficar ainda mais linda. Nosso atendimento é personalizado e dedicado a bem atender nossas clientes. Estamos na Avenida 15 de Novembro, 158. Siga a gente nas redes sociais, arroba Morango Underline Oficial e fique por dentro das novidades. Vem ser linda na Morango. Venha conhecer uma nova loja de persianas e cortinas em Erichim. Espaço New. Persianas de alta qualidade, excelentes acabamentos, com ótimos preços e condições de pagamento. Venha fazer uma visita ou agende já um orçamento que iremos até você. Espaço New. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis. Dr. Antônio Todeschini, Dr. Derso Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522 0500. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital. E o centro cirúrgico moderno, com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522 0500. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Em cinco décadas, muita coisa mudou. Percorremos uma longa jornada, sempre buscando o melhor para o nosso associado. Distribuímos e geramos mais que energia, fornecemos conquistas, entregamos mais que internet, aproximamos gerações. Em 2019, completamos 50 anos de fundação com a certeza de que só temos a agradecer pelas conquistas, pelas lutas, pelo nosso futuro. Creeral. 50 anos de energia para melhorar a vida. Ouvidoria Legislativa. A Câmara quer ouvir você. Sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias a respeito dos serviços prestados pela Câmara de Vereadores de Erestim. Entre em contato pelo e-mail, telefone, pessoalmente ou pelo site erestim.rs.lej.br. Para mais informações. Ouvidoria. Ligando você e o Poder Legislativo de Erestim. Voltamos com o Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muita gente acompanhando as informações da região na manhã desta quinta-feira. Nesta tarde, já na verdade, agora meio-dia, o pessoal almoçando e se ligando com a gente. Vamos olhar o digital, Marcão. Põe na tela de quem está em casa o Jornal Digital. Olha, você que está acompanhando na capa do Bom Dia de hoje, você vai ver aí. Índices são altos na região e lideranças femininas reagem, viu? Além disso, um amor partilhado entre amigos. A reportagem especial e começa hoje, inicia hoje mesmo, a Expo Paulo Bento. Amanhã tem a solenidade oficial. Olha, Corredor de Flores, projeto embrionário que continua embrionário. Reportagem do Rodrigo Finardi na coluna Pendifini. Decoração Natalina inicia hoje, licitação dos fogos. Aliás, hoje o pessoal começou a montar a licitação, a coisa natalina aqui em Erechim. Eu passei pela avenida ali, vi que algumas coisas estão sendo montadas. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Também política CCJ do Senado contraria acordo e pauta da votação em segunda instância. Aprovado, consumidor não pode ser escravo das dívidas. É o que diz o deputado Paparico Bach. Tem a opinião do leitor na 4, na 5, o Clima Natalino. Programação do Master Sonda Shopping acontece até o dia 23. Já na página 6 de hoje, você vê. Aulas à noite, a RGE abre nova turma de curso gratuito para a formação de eletricista. Já o SESC aqui em Erechim apresenta resultados no encontro da Rede Solidariedade. Na página 8, inicia hoje a Expo Paulo Bento, lá em Paulo Bento. E uma reportagem especial da Amanda Mendes falando de um grupo aqui de Erechim apaixonados por música. Nós vamos trazer essa reportagem aí na TV Bom Dia. Acho que amanhã uma reportagem muito bonita e muito bacana. Tem mais informações para você que está ligado com a gente. O Espaço Pop. E na 11, você vê. Erechimense participa da sexta temporada do Vickers, que estreia hoje. Olha, que chique, hein? Que question. Tem mais destaques para você que está ligado com a gente. Governo Federal lança programa do saneamento Brasil Rural no país e união de esforços para incentivar a prevenção no dezembro vermelho. Além disso, tem uma reportagem especial Quarto Rústico para Renovar as Energias na 14. E você vê mais reportagens. Paulo Bento, atenção especial com o bem-estar da nossa comunidade. Já na 20, nós temos índices são altos na região e lideranças femininas reagem. O caderno de variedades e o esporte é daqui a pouquinho. Porque antes tem o Igor Miller. Então, hoje inicia a primeira expo Paulo Bento. A primeira feira com essa denominação, enfim. E os municípios, é importante falar isso porque os municípios da região, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam, e são várias, muitas as dificuldades, principalmente em termos de orçamento, limitação, de infraestrutura, e uma série de outros problemas que vêm juntamente com essa escassez de recursos, os municípios do outro lugar estão realmente tentando criar alternativas, e não só tentando, eles estão criando alternativas e maneiras de valorizar o seu comércio, a sua indústria, a sua agricultura, de vender isso para fora, de vender para a região, para a comunidade, para a região, e fazer com que as pessoas também aproveitem, entendam, curtam, conheçam tudo aquilo que está acontecendo no município, e possam usufruir também, através de uma feira, shows, música, enfim, se divertir. Então, começa a feira hoje, vai até o domingo, e essa é uma iniciativa que vai nesse sentido, que é o quê? Valorizar aquilo que vem sendo feito no município, as pessoas que estão empreendendo, o comércio, enfim, a indústria, o desenvolvimento que está se dando ali, e também proporcionar para a comunidade, tanto local quanto regional, uma opção de lazer e entretenimento. Então, vamos ficar de olho aí, que vai acontecer a feira nos próximos dias, enfim, tomara que o público se faça presente, acredito que vá se fazer, para curtir a feira, toda a programação que vai até o final de semana. É isso aí. Muito bem, vamos falar de esporte, para você que está ligado com a gente, olha, foi definidas as datas da final entre Atlântico e Guarani, o primeiro jogo acontece no sábado, dia 7, lá em Espomoso, né, às 7 da noite. Já o segundo jogo acontece no dia 12, aqui em Erechim, de quinta-feira, viu, às 7 da noite também, aqui em Erechim, vai ser um jogaço a final da Liga Gaúcha de Futsal. Velocidades, ele chinense, tentará o tricampeonato do Gaúcho de Rally, última etapa nesse fim de semana em Marcelino Ramos. Seleção brasileira, Brasil conhece adversários da Copa América, terá pela frente aí, enfrentar Colômbia, Catar, que vai ser o convidado, Venezuela, Equador e Peru no grupo do Brasil. Está aí, Copa América 2020. Já na página 24, categorias de base, Atlântico perde para a CBF, infelizmente o Galinho perdeu, né. E no Morumbi, Inter adia a chance de garantir a vaga para a Libertadores. O Colorado perdeu ontem, Marcão, por 2x1 para o São Paulo. O Grêmio botou na roda do São Paulo no ano passado, o Inter não deu certo, né. Olha, já na Arena, o Grêmio recebe o Cruzeiro logo mais pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Encerrando aí, o Grêmio já é a última do Grêmio aí, olha, pela última, penúltima eu acho, né. É a penúltima, ela botou a última, mas é a penúltima rodada, a última é no fim de semana. Bom, gente, mais esportes estão lá em jornalbondia.com.br e barra esportes para você. Agora, está chegando a previsão do tempo. Areas de instabilidade provocaram muita chuva sobre o Paraná nas últimas 24 horas. Segundo o IMET, entre 10 horas da manhã da última terça-feira e 10 horas da manhã desta quarta-feira, o estado de Gaúcha teve o maior volume de chuva do país, com mais de 150 milímetros. No mesmo período, em Icaraíma, choveu 104 milímetros. No decorrer desta quinta-feira, fortes áreas de instabilidade ainda vão provocar temporais sobre a região sul do país. Tem risco para chuva forte, olha só, desde o Vale do Itajaí até grande parte do interior paranaense e também sobre a região de Curitiba. Nas outras áreas, a situação já começa a ficar mais tranquila e sem risco para chuva forte. A expectativa é de que alguns resquícios das áreas de instabilidade ainda provoquem chuva fraca, principalmente pela madrugada e pela manhã, entre a região de Foz do Iguaçu, extremo oeste de Santa Catarina e parte do norte e leste gaúcho, inclusive na região de Porto Alegre. Aos poucos, a chuva vai diminuindo, o sol volta a aparecer sobre esses locais, entre muitas nuvens, mas já não há chance de chover. Por outro lado, a rápida passagem de uma frente fria pela costa da região sul, que vai chegar até o estado de São Paulo, vai reforçar as áreas de instabilidade que já estavam atuando sobre as outras áreas dos estados da região sul. Por isso, tem risco para temporais desde cedo em Florianópolis, no Vale do Itajaí, grande parte do interior do Paraná e também sobre a região de Curitiba. E com a passagem da frente fria, é claro, vem uma nova massa de ar frio de origem polar que já começa a predominar sobre áreas do centro-sul e oeste gaúcho. Por isso, a região de Santa Maria, São Luís Gonzaga e Uruguaiana vão ter uma manhã fria para os padrões da primavera, mas aos poucos, com sol de novembro aparecendo, elas entram em elevação e não há expectativa de chover sobre esses locais. Na capital do Rio Grande do Sul, mínima de 19 e máxima de 26 graus, em Curitiba, mínima de 16 e o excesso de umidade não deixa a temperatura subir muito. A máxima não passa dos 22 graus. Muito bem. Olha, agora vou chamar um quadro, o Bom Dia Entrevista de hoje, que vai estar recebendo, na verdade, a gente apresentou ontem esse Bom Dia Entrevista, o Vinícius Fantin. O Vinícius Fantin, que é presidente de um grupo de construtoras aqui de Erechim, que está trabalhando para o desenvolvimento da comunidade. O Fantin, que já foi meu concorrente, era apresentador de outro telejornal, agora deu um tempo no jornalismo, foi trabalhar na área da construção civil e veio falar para a gente como é que está sendo essa experiência aqui. Muito legal. Foi bom rever esse amigo e a gente vê agora no Bom Dia Entrevista como é que foi a conversa. Então, o Bom Dia Entrevista de hoje fala sobre desenvolvimento econômico aqui na nossa região do Alto Uruguai. Graças a isso, novas empresas têm investido na nossa região, se unido e aconçado em novos patamares. Uma delas é o Grupo Referência, formado por duas empresas aqui do Alto Uruguai. Eu estou recebendo hoje o presidente do grupo, Vinícius Fantin, para conversar um pouco com a gente. Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Leandro. Para nós, do Grupo Referência, é um prazer estar aqui compartilhando, fazendo o fechamento do nosso ano, prospectando as próximas ações para 2020. Prazer ser recebido aqui nos estúdios da TV Bom Dia. Bom, queria que tu me falasse a criação do Grupo Referência. Como é que começa essa ideia de unir duas grandes empresas já prestadoras de serviços no Alto Uruguai para estar ampliando ainda mais a área de abrangência? Então, a Referência Obras tem a sua história aqui em Erechim há muito tempo. Ela é uma empresa que está completando 10 anos agora, em 2019. Então, pensando nesses 10 anos, uma data cheia, uma data grande, uma data importante, significativa aqui, a gente resolveu unir os esforços. Unir a Referência Obras, que já é tradicional, muito conhecida aqui em Erechim, pelo seu trabalho, pelas obras que vêm sendo feitas, não só aqui em Erechim, como em toda a região, a gente resolveu unir, juntar essas duas empresas. A Referência Obras, 10 anos aí de mercado, e a Competência Obras, que está no mercado há um ano e meio. Então, a gente vai juntar essas duas, transformar num grupo empresarial o Grupo Referência. Bom, e qual é a avaliação geral que você pode fazer já nesse início do grupo sobre as obras, sobre o trabalho de vocês? Como é que está essa união das construtoras que já estão aí, já realizando trabalhos juntos? Exatamente. 2019 foi um ano muito bom, um ano muito produtivo, tanto para a Referência quanto para a Competência Obras. Foi um ano que a gente não esperava, fazendo uma avaliação bem séria, bem justa contigo, a gente não esperava que fosse entrar tanto serviço nesse ano, inclusive triplicamos a meta que a gente começou, a gente tinha no começo do ano, a gente conseguiu triplicar essa meta. Foi um ano muito bom, um ano muito bom, para se dizer assim, de novos trabalhos. A gente enfrenta aí um pouquinho de dificuldade para conseguir mão de obra, a nossa principal dificuldade hoje está na mão de obra. Até você que está acompanhando a entrevista, tiver interesse em trabalhar conosco, eu posso deixar o contato, Leandro? Claro, por favor. É o ano 3321-0429, é o ano 3712-6012. A gente está com várias oportunidades abertas aí para você que quer trabalhar na construção civil, não só aqui em Erechim, como também em toda a região. Então, falando sobre a questão do ano, foi um ano muito bom, um ano muito produtivo, e para o ano que vem, com base nos contratos que a gente já tem firmado com as prefeituras aqui da região, será um ano muito melhor ainda. Exatamente. Eu queria que tu falasse da projeção de vocês para o ano que vem. Existe já um número de quanto por cento vocês pretendem crescer comparado a esse ano? A gente está fazendo alguns investimentos na empresa, estamos adquirindo, renovando a frota. Agora dá para dizer assim que, nesse ano, mais de 50% da frota a gente conseguiu renovar. São veículos novos, ou com no máximo cinco anos de uso, a gente conseguiu dar uma boa renovada na frota. E para o ano que vem a expectativa é boa, viu? É concluir as obras que estão em andamento, muitas delas já iniciadas, agora serão concluídas no começo do ano. E o ano que vem será um ano também, é um ano político, é um ano político, dá uma diminuída nas licitações, mas a gente espera que a gente consiga mais ou menos chegar perto dessa questão de obras, de licitações e que a gente consiga um número parecido com o desse ano. Muito bem, Vinícius. Nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado, desejo sucesso a você, a equipe lá do Grupo Referência e volta outras vezes para estar falando sobre os empreendimentos de vocês, não só aqui em Erichim, mas em toda a região do Alto Uruguai. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Leandro. Só lembrar também o pessoal que está acompanhando a gente, dia 20 agora de dezembro acontece o nosso evento lá no Parque do Galo. Vai ser um fechamento do ano, falando um pouquinho das nossas obras, dos nossos investimentos aí para o pessoal da nossa região. Muito obrigado pela parceria. Legal, né? Gente, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista. Hoje é o Dia do Voluntário. Olha, eu quero mandar um abraço para todos os voluntários. É o Dia Internacional dos Voluntários. Você que é voluntário, trabalha aí sem ganhar nada para ajudar muita gente, parabéns, viu? E para celebrar essa data, nós estamos recebendo logo mais às 8 da noite o Ronaldo Mânica, que é coordenador da Força Voluntária aqui do Alto Uruguai Gaúcho para falar sobre voluntariado. Gente, não pede. É 8 da noite aqui no Bom Dia Entrevista na TV Bom Dia. Bom Dia Notícias volta amanhã com muita informação para você. Um beijo grande no seu coração. Veja esses e outros programas em www.tvbondia.com. Deem o recado. Até mais. Tchau, tchau. E aí